Manda declara a Deus, só é bandido mesmo e nós meteu pra ver seu meme Daqui três meses a sala da rua tá roubando de novo Não, nunca para não, só dá o tempinho só Já são seis horas da manhã e a novinha tá no cima Bom dia, bom dia A trompa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma DJ Watilajin, DJ Skype A pedido da firma, a sarrafa, na gloca da pitada do cantão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte No golpe Oh sós Oh sós Cheirinho de carereca no cantinho do picô Oh sós Oh sós Cheirinho de carereca no cantinho do picô DJ Watilajin, DJ Skype, manda pra safadinhas DJ Watilajin, DJ Skype, manda pras safadinhas Dois de tempo aí no Serrão Jamais me te impacentar Busque e deixa lá na onda E o gangue pifumou o ar Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente Nós vamos te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pro lado O membro vai macitando Bota a calcinha pro lado O membro vai macitando O membro vai macitando O que o carinho aqui fala? Eu vou falar Com sinceridade eu vou te falar Pra de certeza eu te garanto DJ Watilajin DJ Skype Os brabo tá online Setana, 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 Setana Pela coisa do bom É pra você Setana, 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 Setana Quando o meu santo briscar Nem quem dá se me tira Foi tão prazeroso Que eu chamei as minhas amigas Pra pra base da igrejinha Eu fiquei maluquinho O DJ Skype medalha O meu xerequim O DJ Skype medalha O meu xerequim O DJ Skype medalha O meu xerequim DJ Watilajin Tô botando de 17 Tô botando de 18 Tô botando de 19 Tô botando na de 20 Tô botando Todo dia, toda hora Todo bem, toda cebola A Priscila se solta Mostrando seu lado Tô botando um piranha Tem que ver o que ela faz Ela não fica inibida Ela vai na pica Ela vem na pica Ela vai na pica Ela vem na pica Ela senta com a xereca Tocando siririca Ela vai na pica Ela vai na pila Ela vem na pica Ela senta com a xereca Tocando siririca Ela vai na pica Ela vem na pica Ela senta com a xereca Tocando siririca DJ Skype, manda pras safadinhas DJ Skype, tocando só as melhores doido, aí eu bode fé mesmo DJ Skype, manda pras safadinhas